Olá, eu acabei, à coisa de 5 minutos, de fazer um vídeo de mim a fazer um bolo. E agora queria falar um pouquinho das coisas que eu tenho de preparar antes de fazer um vídeo. Portanto, isto, mesmo que caseiro, mesmo que seja um vídeo feito por alguém que não percebe patavina de imagem, isto requer sempre alguma produção. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu tive de derreter o chocolate e a manteiga, tive de bater as claras em castelo, tive de bater as gemas e o açúcar, tive de preparar a farinha pesar, tive de colocar tudo aqui em tacinhas. Entretanto, com a prática, pode-se dizer, que já tenho de... Vou fechar esta porta. Com a prática que eu já tenho de fazer bolos frente à câmera, já sei que é muito mais giro, digamos, se os recipientes forem transparentes, porque vê-se as coisas, vá. E agora, muito ar a móvel, está a tocar. Mas eu não vou atender. Eu sei quem é. Eu depois já ligo. Outra coisa que eu queria também falar neste vídeo é no facto de eu fazer vídeos. Estes vídeos, ultimamente... Eu já fiz vídeos com o corpo inteiro, a ver-se a minha cara, as minhas expressões e tudo mais. Mas, entretanto, descobri que a minha máquina, como também não serve propriamente para fazer vídeos de grande qualidade, o som é uma grande treta. Então, quanto mais longe estiver a máquina, claro, se eu quiser alcançar toda a minha altura, que até sou pequena, vá, mas pronto. Tenho que afastar muito a máquina. Então, o que é que acontece com o som? Dispersa-se, não é? Não tem grande qualidade. Não tem nenhuma qualidade. Já ouvi, inclusive, alguns vídeos desses que eu deitei fora, e me ename porque realmente não interessavam mesmo nada. Mas eu estava a dizer do embaraço e da timidez de me mostrar. Também já tenho feito vídeos só com a minha cara e as minhas expressões. Esta manhã já fiz alguns. Não é que eu desgosto de todo de me ver. Não é isso. Até descobri no YouTube umas capinhas que a gente põe por cima da imagem que disparsam algumas imperfeições. No meu caso, a maioria das grandes imperfeições que eu tenho na cara são as olheiras. Eu não sou feia. Não é por aí. Nem sequer é essa. É a minha ideia de estar a falar de beleza. É mesmo do facto de fazer vídeos e de me sentir tímida de estar a mostrar eu. A minha cena toda. Isso custa um bocadinho. Eu tenho vindo a habituar. Eu faço vídeos. Eu publico vídeos no YouTube desde a Fevereiro. O primeiro até foi a 31 de Janeiro. Mas não era comigo com partes de mim visíveis. Era só a voz. E isto é um pouquinho embaraçoso. Por exemplo, é também embaraçoso ter um vídeo nesta perspectiva porque eu estou a mostrar partes do corpo que poderão suscitar maldade em algumas pessoas. A primeira vez que eu fiz vídeos assim a fazer umas bolachinhas via-se principalmente daqui. De aqui. Porque eu punha a máquina mais aqui. Então via-se essencialmente via-se mamas. Eu não fiz aquilo com maldade nenhuma. Nem pensei muito nisso. E como sou uma pessoa muito pouco seguida tanto no YouTube como na blogosfera e nas redes sociais sou uma pessoa muito pouco visível sem destaque nenhum. Eu achei que podia pôr. Eu pronto. Paciência. Também as pessoas pensam o que quiserem. Eu fiz sem maldade. entretanto fiz alguns com essa ideia com isso na mente com essa maldade na mente mas morrifei-me na mesma continuei hoje em dia já nem me lembro disso portanto realmente a maldade está na cabeça das pessoas a maldade está em as coisas têm a maldade que nós quisermos colocar que nós quisermos que nós lhes queiramos colocar. E pronto. É isto. Eu continuo com alguma vergonha de estar aqui a blá 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 e sei perfeitamente que eu estou aqui a blá 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 porque ninguém me está a ver ninguém me está a ouvir e eu ponho isto no YouTube ou mesmo que ponha no blog ninguém vai ver isto eu não acredito que alguém esteja a ver os meus vídeos mesmo os poucos que ponho no blog que é mais ou menos seguido pelo menos é ali por duas ou três pessoas que eu saiba claro e sinceramente julgo que não estar longe disto na verdade. Pronto. é isso eu como não sou vista para muita gente acabo por ter coragem para fazer estas coisas e pronto acho que era por agora era isto acho eu acho que sim acho que também é uma maneira com que eu termino sempre os meus palados por agora era isto depois eu não me lembro de mais nada outra coisa que eu também eu sou também muito sucinta nas palavras eu desfaz-x isto num instante sou muito pouco palavrosa não haja dúvida oralmente na escrita sou um pouco mais intensa longa logo assim então pronto até a próxima eu desfaz-x isto Obrigado.